Muito obrigada. Eu agradeço a indulgência, mas não poderia, enquanto Ministra da Saúde, portanto, deixar de dizer alguma coisa, sobretudo porque já fui Ministra da Justiça, já fui Ministra da Defesa Nacional e venho seguindo a Políticas das Drogas em Cabo Verde desde 2001. Mas quero-vos dizer justamente isso, que quis estar aqui por o tema ser Saúde e Políticas das Drogas, queria naturalmente dizer que parabenizo esta iniciativa vinda da sociedade civil e vendo esta plateia e aquilo que pudermos, portanto, compartilhar, como dizia o meu compatriota Soares, a quem de facto eu mando uma saudação especial porque como ele diz, o que quisemos ser foi tough on crime and soft on prevention. E é esse o caminho, mas eu gostaria de dizer que há uma mensagem muito clara. Primeiro, primeiro tem que haver vontade política para combater, portanto, a droga e ter a noção de que é uma ameaça, como se disse, disse aqui o Sr. Primeiro-Ministro, é uma ameaça à segurança interna e externa. As drogas, junto com o criminado organizado, que não vem só, junto com o tráfico de drogas vem o tráfico de armas, vem o terrorismo. Antes o terrorismo não era financiado pelas drogas, neste momento, não sei ela, é o que estamos a ver, são as drogas a financiar também o terrorismo. Portanto, trata-se de segurança internacional, segurança regional, segurança marítima, pelo que não se pode deixar de primeiro ver que é uma questão de vontade política. Os políticos têm que mandar mensagens claras nessa matéria que os traficantes não passarão. É preciso dizer que o crime organizado não passará porque está em causa a próprio desenvolvimento dos nossos países. Segunda mensagem, é preciso de facto ter o aparato institucional importante. Uma lei de lavagem de capitais é fundamental. Não pensemos combater a droga sem lavagem de capitais. Passam oito anos na cadeia e vêm depois, digamos, usufruir dos bens. O maior prazer que eu tenho como Ministro da Justiça, que fez aprovar a lei de branqueamento de capitais, ou lavagem de capitais, no Parlamento, é ver hoje o Estado-Maior das Forças Armadas instalado num edifício que foi confiscado à droga. Quero-vos dizer também que é um grande prazer saber que nós, nos últimos anos, conseguimos desmantelar algumas organizações. Só de uma assentada confiscamos bens equivalentes a um terço do orçamento de investimento que cabe ter. Um terço do orçamento de investimento foi confiscado. Esse é o caminho. Mas não basta fazer isso. É preciso, efetivamente, estou de acordo convosco, caminhar nessa direção da cooperação internacional. O tráfico de drogas, o combate à droga, não pode ser de um país só. Porque, portanto, vão testando as portas. Um portão reforça-se, dirige-se a outro portão. Aqui na África Ocidental, no Cplp, a cooperação também será para evitarmos, porque há trânsito, isso aqui com certeza, Santo Tomé referiu aqui, e todo este Atlântico Médio. Por este Atlântico Médio passa um quarto da cocaína que é traficada no mundo. Portanto, há de facto aqui necessidade de reagir. Isto na dimensão redução da oferta, e Cabo Verde não teve dúvidas que o caminho era esse, reduzir a oferta através da repressão. No momento em que já temos, e isso acho que é algo que podemos dizer, estruturada à repressão, neste momento temos um conceito estratégico de segurança e defesa que diz que é uma ameaça à segurança interna e externa, e há reforma do sistema de segurança nacional feito na base deste pressuposto. Reforço da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional, das Forças Armadas, todos em articulação. Aqui não há dúvidas. Nós vemos aqui em Cabo Verde as Forças Armadas comandadas pela Polícia Judiciária e a Polícia Nacional para combate à droga no mar. Não há aqui problemas de saber quem é que deve fazer, ou não devia haver, se houvesse em alguns casos, mas no essencial definimos isso, que as polícias, as autoridades policiais devem agir em concertação para combater e temos a segurança marítima como uma questão de fundo, porque as principais ameaças vêm do mar neste momento e passam por aí. Portanto, acho que a vontade política e a noção exata destes desafios é fundamental. Agora, em Cabo Verde, e é isso que a Ministra de Saúde agora entra. Quando concluímos que o aparato de repressão, a redução de oferta é algo que já está estruturado, não faz sentido continuarmos de facto com a Comissão de Combate à Droga no Ministério da Justiça e estamos a falar, e até os meus colaboradores da saúde se calhar não estarão todos informados, de migrar, naturalmente mantendo a abordagem interministerial, mantendo um Conselho Superior integrado, mas temos que trazer o tratamento para a saúde porque não está adequadamente integrado na saúde e não é integrado autonomamente, e era a última contribuição, a nossa perspectiva é que devemos integrá-lo na atenção primária. Os centros de saúde devem ser as portas de entrada para o tratamento dos toxicodependentes e não criar, por isso é que não funciona, minha querida, as Comissões Municipais de Saúde porque não têm sustentabilidade. Os centros de saúde em cada ilha devem ser a porta de entrada. Portanto, vamos ter duas migrações, esse é que é o meu desejo, irei defender o Ministro da Justiça, até mesmo entendimento, vamos tentar fazer duas migrações, o tratamento para a saúde, mas também vamos migrar também para as outras dependências, o álcool com certeza, e há um projeto comum neste momento, e vamos tentar sustentar isso nos centros de saúde e na atenção primária, por forma a que haja o one-stop-shop para as toxicodependências, quais que aquelas sejam. Era a contribuição que eu queria dar e como Ministro da Saúde assumir também essa responsabilidade agora com este chapéu. Muito obrigada. 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 Obrigada.